Música Terminou no domingo dia 15 o período de defesa Para sete espécies de peixes em Rondônia E para celebrar este momento A Cacoal Náutica realizou um encontro Com os amantes da pesca e profissionais Agradecer a todos os nossos amigos Que vieram fazer um passeio de barco aqui com a gente A maioria do pessoal é todo de Cacoal Música Nós estamos aqui na ilha Aproximadamente 15 quilômetros acima da cidade de Pimenta Bueno No rio Pimenta Bueno Viemos pelo rio Machado de Cacoal Nas margens do rio Um bom churrasco e muita diversão Todos com o mesmo objetivo Confraternizar e celebrar a abertura da pesca esportiva Viemos fazer um passeio Viemos fazer um churrasco aqui no rio Abertura de pesca Parabéns a todo mundo que está aqui Uma confraternização, uma brincadeira Aí ó, a galera divertindo Saindo uma cervejinha, uma carne assada aqui Uma carne no tacho Foi top demais Música 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 Música